Depois de um longo período de desgaste e enfraquecimento, o segundo mandato da presidenta Dilma Rousseff chegou ao fim no dia 31 de agosto deste ano. Este foi o segundo impeachment realizado no Brasil desde o período de redemocratização pós-ditadura militar. O que vem a seguir? Quais as perspectivas econômicas, sociais e políticas para o país? Impeachment ou golpe? Para discutir essa questão, nós estamos aqui na edição do Extracampus de hoje com os professores Anderson Denardim, do Departamento de Ciências Econômicas da UFSM, doutor em Economia, e com o professor George Conrad, do Departamento de História da UFSM, doutor em História pela Unicamp. Professor Anderson, para começar essa discussão, que é polêmica, que nós sabemos que tem várias perspectivas. Impeachment ou golpe? Do ponto de vista, eu acredito que foi impeachment, dado que a comprovação de que houve transgressão legal da Constituição e dado o amplo espaço para a discussão e o debate, e ficou evidente, dado a avaliação do Supremo Tribunal Federal, o encaminhamento para o Congresso Nacional, passando pela Câmara de Deputados e pelo Congresso, e o direito à ampla defesa, ficou mais do que evidente que houve transgressão em aspectos importantes da lei da responsabilidade fiscal e da Constituição Federal e, de certa forma, gerou argumento mais do que suficiente para comprovar que houve ilegalidade nos atos da presidência. Professor George, qual a sua postura, a sua posição? É, o debate é essencialmente político e, na minha opinião, não há dúvida que foi um golpe. Por quê? Porque se fosse apenas em tese, pela possibilidade legal do impeachment acontecer, ele é legal, mas a discussão não é essa. A questão é sobre o crime de responsabilidade, que, de fato, não houve. Porque, se houvesse, teria que também colocar junto, no mesmo pacote, o vice-presidente, que assinou as mesas e chamadas pedaladas fiscais. Assim como nós tivemos governadores e prefeitos. Então, quando o Ministério Público de Brasília coloca, depois do início do processo, que não houve as pedaladas e o próprio TCU resolve averiguar, a comissão do Senado demonstra que não houve, declaradamente se colocou para uma opção política, que foi o afastamento golpista da presidenta. E temos mais essa questão polêmica que aconteceu durante a votação, professores, da manutenção dos direitos políticos da presidenta. Como é que vocês avaliam essa questão da lei? Mais uma transgressão legal. A Constituição deixa claro que, uma vez impetrado o processo de impeachment, a lei determina o impedimento dos direitos políticos também, por oito anos. Então, houve mais uma transgressão legal e com um aval, por incrível que possa parecer, com um aval do Supremo Tribunal Federal até então. O que pode acontecer aí? Eu gostei da palavra do professor ao falar em transgressão legal. Porque, se é correto que houve transgressão legal na segunda votação, é porque houve na primeira. Então, havendo as pedaladas e o crime de responsabilidade, ela teria que sim ter os direitos políticos cassados. Então, a demonstração de que o processo, na forma como aconteceu, foi mal resolvido. E foi mal resolvido porque a questão de fundo é política. Por que a presidente não foi cassada nos seus direitos políticos? Porque a continuidade da conjuntura pós-golpe está demonstrando que tem interesses além. Sobre o fica Temer ou fora Temer. Sobre como alguns que apoiaram o chamado impeachment da presidente também têm se mobilizado e demonstrando, na minha opinião, cada vez mais, de que não querem Temer. Não querem Temer porque é um governo frágil. É um governo que tem vários denunciados na Lava Jato. É um ministério comprometido, inclusive, com o abafamento do próprio processo, como foi agora cabal a demissão do advogado-geral da União, que saiu denunciando sobre isso. Então, a questão da essencialidade política que eu insisto, me parece que está no eixo principal para a gente avaliar. Mas não é um golpe original aqui no Brasil. O caso do Paraguai foi muito semelhante a partir de um golpe parlamentar aonde se define no presidencialismo que se a presidente não tiver maioria, ela cai. E não é o regime que nós temos. Então, Honduras me parece que foi semelhante. Na sua essência, tem algumas diferenças. Nesse sentido, a questão, de fundo, é sobre o próprio processo em si. Não há como, penso eu, e a contradição está exposta, você achar que é crime na primeira votação e não é crime na segunda. Bom, isso, professora, todas as questões que o senhor coloca já nos delineiam aí um cenário bastante confuso e ainda muito deflagrado no Brasil, que é o que a gente vê através das próprias manifestações nas ruas e com uma certa repercussão, com as relações que o senhor já fez também, professor, no continente, na América Latina. Qual é a sua avaliação, professor, sobre esse momento para o país em termos de movimentos sociais, de mobilizações e de repercussões para o continente? É um momento crucial. As expectativas são grandes porque, a princípio, o anseio da sociedade é que esse processo lhe traga uma certa calmaria. Dado o processo de incerteza que se tinha até então com relação ao que poderia vir, se ia efetivamente o impeachment se consolidar ou não, principalmente no âmbito da economia, que está sendo diretamente abalada, está sofrendo um processo de degradação sistemático desde o ano passado e esse processo vem se agravando. Então, as expectativas da sociedade é muito grande com relação ao que se pode esperar no âmbito da economia, porque você percebe que, por conta da instabilidade política, refletiu diretamente gerando uma recessão econômica que está se consolidando consolidando no aumento da taxa de desemprego, destruição da renda dos agentes e isso, de certa forma, contribui para intensificar o descontentamento da sociedade. Então, essa mudança por parte da sociedade, ela cria uma expectativa, de certa forma, positiva no sentido de que talvez seja um momento onde que, definido as regras do jogo, a partir de agora, as circunstâncias possam passar a melhorar. O senhor acredita em um período já imediato de estabilidade política? A questão da estabilidade política é crucial, porque é um momento delicado do ponto de vista da governabilidade e para garantir com que a estabilidade econômica ou a ordem econômica volte a ser reestabelecida, a consolidação da estabilidade política é fundamental. Então, se o governo, nos próximos meses, não sinalizar ou não conseguir demonstrar um certo controle, uma harmonização no jogo político, no sentido de que ele consiga encaminhar as reformas que estão sendo propostas e sinalizar o interesse de que essas reformas vão ser viabilizadas para dar mais tranquilidade para o ambiente econômico, se nesses próximos meses ele não conseguir sinalizar nesse sentido, vai ser complicada a própria governabilidade do atual governo. Fazer a mesma pergunta para o senhor, professor. O senhor acredita num período já imediato na estabilidade política no Brasil? Eu prefiro uma resposta de um prazo mais longo. Essa é a chatice do historiador. A Dilma começou a romper com aquela conciliação e a carta dos brasileiros proposta pelo Lula em 2002, quando inicia a política de taxas de juros reduzidas. Não sou economista, mas quero me atrever a opinar sobre isso. 2012 em diante, cada vez mais, aquele pacto onde setores das elites haviam se conformado, mesmo que os bancos tenham, como o próprio Lula chegou a confessar, nunca lucrado tanto, mais a política mais intervencionista do PAC gerou descontentamento desde a Fiesp até esses setores do capital financeiro. Esses setores do capital financeiro apostaram numa candidatura que não fosse a dela em 2014. Derrotados, começaram a se mobilizar. E aí o próprio Aécio disse, nós vamos tornar o governo dela ingovernável. Aqui, professor, me parece que está a essência da crise política, o não aceite da derrota, que se transformou rapidamente em crise econômica. Quer dizer, não que o problema da estabilidade tivesse acontecido de forma absoluta. O Aécio não atribua nem ao Plano Real como um todo e nem a 2013 para cá para o governo Lula. Mas nós tínhamos uma certa economia nesse pacto que garantia a estabilidade econômica junto com a estabilidade política. É isso que deixou de acontecer, especialmente com a eleição em 2014. E essa não está resolvida. Ao contrário, eu estou tendendo a achar que a crise política se agrava. Se agrava porque as propostas que o governo Temer está colocando para chamar da sociedade, ela vai ter reações. Elas são drásticas em relação aos direitos dos trabalhadores. Elas são drásticas em relação ao papel do Estado na economia. Elas são drásticas em relação à privatização e à terceirização. Então, ela vai de encontro a muitos dos anseios do que o professor chamou genericamente de sociedade. Os conflitos tendem a aumentar. Quer dizer, o governo Temer, que se inicia frágil por um golpe parlamentar, com apoio de setores da mídia, com setores inclusive do judiciário. Não é só a questão de Curitiba, a chamada República de Curitiba. Somando-se a essa perspectiva de recolocar em andamento o projeto que foi derrotar nas urnas em 2003, a partir de Fernando Henrique Cardoso, que representa o PSDB e o DEM, nessa recomposição frágil agora. Com um governo frágil, me parece que a solução do problema econômico não passa por esse governo, e sim por uma alternativa além desse governo. Nesse sentido, professor, a sua avaliação sobre os movimentos sociais que têm se colocado nas ruas, qual é o fôlego desse movimento para pressionar uma outra saída? Ainda é frágil. Ainda é frágil, porque nós temos nas ruas, nesse momento, essencialmente o movimento social organizado. Muito da base social do governo anterior, seja dos movimentos sociais, seja dos movimentos políticos. Isso é fato. O que eu falo em relação à proposição do atual governo para a solução política e econômica de estabilidade. É aqui que me parece que está o maior problema. A tendência hoje, rapidamente, é não só pelos índices das pesquisas, é do governo se fragilizar no apoio político que ele tem na sociedade. E está se fragilizando por dois motivos essenciais. Mas, pela composição que ele fez, ao trazer para dentro do seu governo muitos dos indiciados na Lava Jato. E, em segundo lugar, pelas propostas, como eu já dissera antes. A gente vai discutir em seguida a questão das reformas, das propostas do governo, mas também uma opinião do senhor professor Anderson sobre o fôlego dos movimentos sociais que se apresentam nesse momento. É bem provável que os movimentos sociais vão se intensificar em função dos desacordos com relação às propostas que vão ser encaminhadas. Talvez as reformas, certamente, vão ter algum caráter impopular. Mas o caráter delas é inevitável, dado o contexto, dado a problemática da economia e como as coisas vêm sendo colocadas. As circunstâncias, atualmente, da forma como elas estão sendo dadas, elas derivam de uma escolha mal feita do próprio governo da Dilma no primeiro mandato, eu acredito. Então, hoje, está se pagando um preço de uma escolha equivocada que foi feita lá atrás. Por exemplo, assim, feito toda a transição do processo de estabilização da economia desde a introdução do plano real, o governo chegou numa encruzilhada. Então, ele tinha duas possibilidades. Uma alternativa seria o quê? Uma vez consolidada a estabilidade e a macroeconomia estava completamente equilibrada, você tinha equilíbrio nas finanças públicas, equilíbrio no setor externo. Então, o salto de qualidade, ele deveria ter vindo no aprofundamento das reformas institucionais. Então, aperfeiçoar, fazer as reformas tributárias, implementar as reformas previdenciárias, as reformas trabalhistas. Então, aquele momento seria um momento oportuno para consolidar a estabilidade de preços e aprofundar a questão do ajuste fiscal. O passo seguinte seria o quê? Seria que o mercado, de certa forma, estava entusiasmado com o equilíbrio macroeconômico que se tinha conquistado. Então, independente das circunstâncias, se tivesse adotado essa escolha, a queda da taxa de juros teria sido um processo natural e aceito, inclusive, pelo mercado financeiro. Mas aí, naquele momento, o que o governo fez? Ele optou pelo outro caminho, que foi o quê? Ampliar os gastos públicos, intensificar os programas sociais e o que, de certa forma, através das medidas da nova matriz econômica, chamada nova matriz econômica. Daí, talvez, o excesso cometido foi além do que os limites tecnicamente viabilizavam. Ou seja, você se excedeu nos gastos públicos, desestruturou e desequilibrou a estrutura financeira do Estado, do governo e desequilibrou o setor externo e, de certa forma, criou uma desordem geral, aprofundando os desequilíbrios. E, o que é pior, dentro desse ambiente, você tentou, o governo tentou, de forma forçosa e de forma artificial, fazer com que a taxa de juros caísse por decreto, que talvez foi a medida mais equivocada que ele tomou. E, paralelo a isso, estimulando o endividamento da sociedade, através de gastos excessivos de consumo. Então, de certa forma, entre esses dois caminhos que poderiam ter sido escolhidos, O caminho que o governo optou, hoje, o que está sendo feito? Hoje, você está colhendo o resultado. Qual é que é o resultado? Uma desestruturação do setor financeiro, a nível, nas três esferas, federal, estadual e municipal, e o comprometimento de você conseguir dar conta dos programas sociais que estão sendo implementados. Como consequência natural disso, vai ser o quê? Eu acho que a gente fala das consequências em seguidinha, Professor, desculpe lhe interromper, mas vamos continuar discutindo todo esse quadro da questão econômica e também as possibilidades de reformas e consequências no próximo bloco do Extracampus. Voltamos em seguida. Voltamos com o Extracampus, que está discutindo as consequências do impeachment da presidenta Dilma Rousseff sobre todo o contexto econômico, social e político no Brasil. Professor Jorge, professor Anderson, vinha aqui traçando toda a questão do quadro macroeconômico, também bem contextual do Brasil. Sobre essas questões das reformas, que o professor vinha apontando já a necessidade disso ter sido pensado já há um tempo anterior. É interessante perceber que o quadro que o professor Anderson pinta nos parece muito semelhante a talvez a situação da Grécia, a talvez a situação da Espanha. Dá para vislumbrar alguma coisa assim? Eu acho que o professor argumentou, e é correto no sentido, por isso que desde o início eu falava que a fala dele era mais política e era nessa leitura de forma respeitosa que eu via a sua fala, porque é muito idêntico a todos os argumentos daqueles que retiraram a Dilma. Paro e passo, são os mesmos argumentos. Me parece que a questão de fundo é justamente o governo ter optado por uma inclinação econômica que feriu, como eu disse antes, aquele pacto e que, portanto, atingiu os interesses do mercado. Toda vez que no Brasil nós temos governos que optam por políticas sociais mais avançadas, como foi o governo Jean ou como foi o governo Getúlio, nós tivemos condições políticas de cerceamento de interesses que vão de encontro ao que o professor chamou de mercado. Quem são esses mercados? Historicamente, os mesmos grupos, a Fiesp, o capital financeiro, os grandes bancos, esses são aqueles declaradamente contrários a políticas públicas que desoneram o conjunto da população em, aqui nós estamos falando, me parece que, na diminuição da taxa de lucros. Não significa que você tenha diminuição só para baixar os juros, mas é possível, a partir disso, né, eu vou dar um exemplo assim, o professor me corrige, se é verdade que do governo Lula para cá nós tivemos 4% de aumento real do salário mínimo, não tem como inventar. Significa que esse aumento real do poder aquisitivo tem que sair de algum lugar. Eu concordei com o professor apenas sob o ponto de vista do varejo na questão das políticas de consumo. Realmente, uma política econômica que se baseia no, ao se insuflar o crédito, sem ter lastro econômico, é um problema, é uma bomba relógio de curto, médio prazo. Esse é um problema que tem relação com a economia internacional. O Brasil não está descolado de um refluxo da economia mundial nos últimos anos, aonde a crise atinge a Espanha, atinge a Grécia, e por justamente o Brasil não ter mudado a macroeconomia, é que ele é atingido também. Então, parte da consequência tem a ver com o problema externo. Qual era a saída para esse problema? Penso que é na contramão do que o professor Danardinho coloca. Você tem que ter, principalmente num país que tem histórico de dependência econômica, é o Estado ser mais atuente e não a abertura do mercado como está sendo proposto pelo novo governo. Quer dizer, a ausência do Estado na solução dos problemas econômicos tende a agravar os problemas sociais. E essa é uma questão que se repete, por exemplo, na Argentina com o novo governo Marx. Não é sem sentido que o governo Temer aponta as mesmas propostas que, em pouco tempo, o governo Marx também aplicou na Argentina. E o aumento da atenção social se avoluma. Dias atrás, na Argentina, mais de 200 mil pessoas foram às ruas pedindo ou se colocando o contrário às propostas do governo Marx. Então, num continente que, bem ou mal, avançou na redistribuição de renda, ainda com problemas estruturais e ainda dentro de uma macroeconomia, esse caminho inverso me parece que não é a solução do problema, sim o gravamento do problema. E essa é uma decisão política. Essa é uma decisão política que não está sendo tomada apenas de forma, digamos, legítima porque foi eleita na Argentina, mas de forma ilegítima no sentido do argumento que eu levantei no primeiro bloco do governo brasileiro. Porque não foi o projeto originalmente eleito nesse sentido? Na forma como ele está sendo apresentado e na extensão dele, absolutamente. O governo Dilma, em todos os momentos, na reeleição, colocava contrário às privatizações, à falta de investimento social. O governo Temer, logo que assumiu, assim como já disseram o Aécio, colocou algo que absolutamente não aceitava um país como o nosso, indicar que saúde e educação são gastos, não são investimentos. E o corte nesses setores são graves, seu ponto de vista, do que nós devemos avizinhar pela frente. Uma questão, sim, é possível colocar para o governo Dilma, ainda já em 2014, que é a questão do ajuste. Mas que tipo de ajuste, me parece que não é o mesmo tipo de ajuste, nem colocado pelo professor e nem defendido pelo governo, desde que ele assumiu provisoramente e agora já em definitivo. Professor, então, sobre a questão das reformas, é a saída, essas reformas têm condição de recuperar a economia e a questão social? Certamente, se elas forem conduzidas na forma como estão sendo colocadas. Por exemplo, eu discordo do aspecto que o professor colocou a respeito de considerar o mercado como sendo definido por grupos de interesses, que têm interesses de preservar certos benefícios, certas vantagens. Eu entendo o mercado como o conjunto de todos os agentes que participam da economia. E o mercado, melhor do que ninguém, ele entende que uma boa distribuição de renda é benéfico para todos. Só que o que o mercado também entende é que quando você comete excessos e esses excessos desorganizam o sistema e comprometem o bom funcionamento do sistema, eles acabam gerando seus efeitos colaterais negativos. E efetivamente, assim, ninguém é contra os avanços sociais que o governo Lula e que o governo Dilma vinham promovendo. Muito pelo contrário, eles são plenamente pausivos e eu duvido que alguém seja contrário à melhora nas condições de vida, à melhora na distribuição de renda, ao melhor do nível de bem-estar social e geral da sociedade. Mas a grande questão que você coloca é que tudo tem que ser feito dentro dos limites que são tecnicamente factíveis. A questão do governo ter se insurgido e crescido de forma excessiva e ter interferido demais na economia, ele acabou, ao invés de ajudar e auxiliar no processo de crescimento e desenvolvimento, ele acabou gerando um problema e desorganizando todo o sistema. E aí o que acontece? Ele induziu a sociedade a se endividar excessivamente. Então hoje a gente tem uma sociedade comprometida com cerca de 50% da renda da sociedade, de modo agregado, está comprometido com o pagamento de dívidas anteriores. Então você pensar que daqui para frente você vai garantir uma recuperação da economia com base em volta do consumo é praticamente impossível. E de certa forma, toda a desestruturação financeira que se gerou do ponto de vista do Estado, o que o mercado entende? O mercado entende que se o Estado, assim como o indivíduo que gasta além do que ele arrecada, se ele não se ajustar financeiramente, quem é que vai dar credibilidade para o Estado continuar implementando e aprofundando as reformas, inclusive a reforma de distribuição de renda. É praticamente impossível. Então essas reformas, elas são fundamentais. É certo que vai ser, ela vai ter um caráter impopular, talvez, num primeiro momento em função dos excessos que se acometeu. Então, de certa forma, tudo bem, você conseguiu inserir um grupo expressivo da sociedade que estava marginalizado no processo de distribuição de renda, agora estão inseridas no sistema de consumo. São esses os excessos, professor? São esses os excessos? Aumentar poder aquisitivo? Aumpliar direitos sociais? Não, não é a questão de considerar isso em excesso, mas é a questão de considerar o que é tecnicamente factível. O governo, ele tem o seu compromisso na sociedade, ele tem o comprometimento de investir em saúde, educação, segurança, tem um papel fundamental, mas ele sabe que ele tem uma restrição a ser obedecida. E a questão é que quando você excede essa restrição, quem é que vai financiar esse excesso? De alguma forma, o que vai acontecer? Eu acredito que, eu não estou duvidando da boa intenção do governo em querer promover e acelerar o processo de distribuição de renda. Todos são bem intencionados com relação ao ato de promoção da melhora do bem-estar social. A grande questão é que, quando você se excede na questão que é tecnicamente factível, as suas boas intenções podem se reverter com externalidades perversas que podem causar muito mais prejuízo do que benefício. Então, agora, talvez, a gente vai passar um período, por exemplo, assim, são dois anos consecutivos de retração da economia. Hoje, a queda consecutiva do ano passado com esse ano, já vão superar 7%. 7% do PIB representa quase 500 bilhões de reais. Imaginem o que isso significa em termos de destruição de renda. O Bolsa Família, por exemplo, ele representa 0,5% dos gastos. Então, só em dois anos, cerca de 500 bilhões representa mais de 7%. Então, isso equivale a dizer que, em dois anos, já se destruiu uma década de Bolsa Família. Então, olha só, as boas intenções de se promover a melhora das condições sociais, não respeitando os limites que são tecnicamente factíveis, podem promover um efeito muito mais perverso na sociedade. A sociedade agora tem que passar por um período de carestia, tendo que pagar uma conta pesada, em função de você ter avançado o sinal além daquilo. E aí, professor, algumas, talvez, incoerências que a gente percebe, não são um pouco complicadas de se entender, essa questão da ampliação da meta fiscal que já superou a anterior, projeta um gasto ainda maior, a questão dos aumentos da categoria já historicamente beneficiadas com grandes salários, que foi também uma das medidas aprovadas, primeiras medidas aprovadas por este governo. Como entender essas incoerências? A questão é a seguinte, o governo se excedeu na dose, gastou além da conta. Agora, a questão é quem vai financiar esse excesso? Esse ano mesmo teve que ser aprovado uma flexibilização do orçamento em torno de 170 bilhões extra de gastos. Esses 170 bilhões representam gastos primários. São 170 bilhões que vão além dos gastos correntes, ou seja, você tem a receita corrente, então vai ter um gasto corrente que vai exceder a receita em torno de 170 bilhões. Isso só a nível primário. Agora, mais o pagamento do juro, que representa mais, sei lá, 300 ou 400 bilhões, somando os dois, isso vai representar só nesse ano o endividamento que gira em torno de 500 bilhões. Mas aí não tinha que recuar nessas, por exemplo, e conceder aumento para categorias que já ganham muito? Aí que está, por exemplo, assim, o combate de privilégios seria a primeira ação do governo. O governo deveria fazer um ajuste, o ajuste vai ter que ser feito independente de quererem ou não da sociedade aceitar ou não, porque é uma questão de você exceder, imagina 500 bilhões a mais de dívida agora no orçamento. A dívida do governo cresceu de forma exorbitante. E o risco que a gente corre agora é de chegar numa dinâmica de inconsistência da dívida e de tornar ela impagável. Aí aquela questão, aquele, aí o que acontece? O mercado se retrai e acaba não tendo, é a mesma coisa eu como indivíduo, se eu gastar além da conta, se eu vou acumulando dívida, num primeiro momento alguém vai estar disposto a me financiar. Mas se alguém perceber que eu me excedi na dose, daqui a pouco meus credores vão desaparecer. E a mesma coisa acontece para o governo. Vou fazer de outra forma a pergunta, dá para acreditar no ajuste só para os mais fracos? Eu gostaria de conversar também com o professor sobre, por exemplo, algo que o governo Lula não fez, porque era parte dos compromissos, ao não romper com a grande política econômica, que é o superávit primário. Me parece que os recursos bem postos conjuntamente, eles são muito pouco perto do compromisso que veio antes. como eu dissera também, quando essa questão, a própria diminuição do superávit primário, de 4,5% do PIB, para cerca de 2%, começa a incomodar esses setores que estrategicamente controlam a economia do país. Não é só o mercado, professor. O mercado tem que dar nome a ele, sim. O mercado são os agentes financeiros, são aqueles que, diante mesmo de uma conjuntura de crise, não perdem os seus grandes ganhos. É por isso que os grandes bancos, mesmo os públicos, aumentando a crise econômica, têm ganho mais nos últimos tempos. O lucro aumenta. O que você faz? Se o banco é privado, não tem como. Ele reinveste aonde taxas de juros forem favoráveis. Se diminui a taxa de juros, ele vai buscar outros países. Ele vem ao país como investimento no sentido da possibilidade de lucro, senão ele retrai, e eu concordo, ele retrai, mas em outra perspectiva, de não ter os lucros necessários para manter as taxas de lucro razoáveis em circulação a nível mundial. Por isso que é um capital especulativo. E enquanto esse for o capital especulativo, não investir na produção, não adianta o empresariado do país e os setores que falam em nome do mercado pensar em outra perspectiva que não é essa, que é do ajuste, do ajuste do pouco investimento social, da retração, que é a única alternativa que o neoliberalismo tem proposto mundo afora nos últimos tempos. Seja para a Grécia, seja para a Espanha, seja para a Argentina, seja para o Brasil. Então, me parece que aqui a saída não é apenas econômica, ela é política. Quando definem que a Dilma tem que sair por motivos políticos, com o argumento econômico, a complementação disso é justificar que o ajuste econômico tem que ser feito para levar adiante esse projeto sobre o qual eu estou me colocando aqui politicamente contra. Não há como um país fazer com que a sua economia não é... O superávit é danoso para um país com a nossa característica econômica ao longo do tempo, que é a da dependência. Então, você tem que priorizar o mercado externo, mas o discurso é a prioridade do agronegócio voltar para a exportação. Você tem que... Nós temos, traduzindo, um empresariado que ele não tem uma perspectiva de nação, não tem um projeto de nação. E por isso que ele aceita submisso aquilo que vem, como historicamente a Avenida Paulista aceitou o que vinha de Londres no século XIX, como no século XX faz com a Wall Street. Então, aqui a perspectiva de uma economia mundial que leva para os ajustes, onde quem paga a população, são da nós para o conjunto da nação. E é nessa perspectiva que nós não podemos, penso eu, aceitar o discurso de que o mercado é a solução para isso. Não, o mercado é um fator de pressão, pressão política, pressão nos mais variados sentidos, para que o ajuste seja a partir da sua lógica. Vamos seguir avaliando, vamos fazer mais um bloco para fazer um fechamento, uma avaliação final de todas essas questões, no terceiro bloco especial deste extracampo sobre conjuntura política no Brasil. Voltamos com o extracampo especial sobre conjuntura política, econômica e social no Brasil, pós impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Professor Anderson Denardinho, o senhor vinha falando do cenário econômico, professor Jorge também, sobre as consequências das reformas. O que é possível esperar num horizonte próximo? Existe algum risco mais imediato para os serviços públicos? Qual a avaliação que o senhor faz? O risco é que, se eventualmente o governo não conseguir a governabilidade e não conseguir encaminhar as reformas necessárias para promover o ajuste e sinalizar que o governo está comprometido no equilíbrio financeiro e para garantir com que o futuro, esse equilíbrio financeiro seja persistente, para dar uma garantia de que estabilize o estoque de dívida pública, é impossível pensar num futuro promissor, porque é isso que os agentes, o mercado espera, os agentes da sociedade organizada como um todo. Então você precisa garantir que essas reformas vão ser implementadas, se elas não forem implementadas no sentido de promover um ajuste fiscal no rigor que é necessário, o risco é que você descambe uma desordem financeira a ponto de que você volte para o passado, uma desorganização financeira que comprometa a estabilidade econômica e mais do que tudo a estabilidade do sistema financeiro que foi conquistada a duras penas. Então, uma inconsistência dinâmica da dívida pública no atual momento pode gerar um desequilíbrio, uma desordem tamanha que pode comprometer a própria estabilidade de preços daqui para frente. Então, essas reformas fiscais, elas são... Isso quer dizer, a inflação alta, aquele cenário que a gente já viu. Exato. Porque, por exemplo, dado o estoque de dívida, a partir de 2013, quando o governo escolheu essa trajetória de política econômica, o estoque de dívida aumentou e de forma muito acelerada. Ele gastou excessivamente além do que... Perda de poder aquisitivo muito alta. E a sociedade está pagando a conta com isso. Na medida que a inflação pesa, a sociedade paga com a deterioração do poder aquisitivo. E se esse problema do endividamento não for tratado com urgência, o risco que isso ocorre é de que a estrutura financeira do Estado caia num processo de inconsistência dinâmica, ou seja, essa dívida começa a rolar como uma bola de neve e o fato dessa dívida rolar e o mercado não entender que... Ou não dar o respaldo de financiamento dessa dívida, a alternativa seja o governo voltar a monetizar, ter que imprimir dinheiro para poder pagar suas contas. E isso só tende a aprofundar o quê? A instabilidade de preço, o regime de inflação, intensificação de inflação e aí sim uma desestruturação do poder aquisitivo massivo da população e uma desordem social. Demissões no serviço público, o senhor acredita que seja possível? Falta de pagamento? O Estado já está experimentando essa situação. Exato. Tendo basicamente toda a receita do Estado com folha de pagamento, sendo que mais de 50% é pagamento com inativo e o Estado não está tendo a receita para levar em dia esses pagamentos. Então, o funcionalismo público a nível do Estado já está experimentando o efeito amargo do desajuste financeiro do Estado. E não dá para dizer que isso não vai ocorrer em algum momento a nível federal se não forem tomadas as medidas emergenciais e num espaço de tempo bastante curto. Reforma política, reforma previdenciária, tributária, qual é a mais urgente? Eu sempre achei que era a reforma tributária que taxasse as grandes fortunas. Todos os problemas colocados pelo professor em relação à economia brasileira parece que o ônus é para a sociedade, na sua parte majoritária, dos trabalhadores. Nós aqui mesmo, se fosse fazer um levantamento em relação à taxação do imposto de renda, sabemos o quanto, em relação ao nosso salário, temos taxação desigual comparado a outras grandes fortunas. Uma coisa é você tirar 27% de quem ganha 5 mil, outra coisa é tirar 27% de quem ganha 100 milhões. Então, só aí nós temos um caminho para uma solução que deveria ser apontada e que a ótica do mercado sempre se coloca contra. A outra, a reforma da Previdência. Aonde que a reforma da Previdência, ela ganha a sociedade? De que não há como ter recurso para o futuro. Mas estudos demonstram que é uma falácia que a Previdência esteja na situação, ela é instrumentalizada dessa forma, para justamente você ter uma opção de mercado. Qual é a opção de mercado? Uma grande fatia, altamente lucrativa, que é parcelar o conjunto da sociedade em relação à aposentadoria privada. Então, essa é uma questão de fundo que você não teria necessidade que é colocada pelo tal do mercado. De onde é que vem essas pressões? Vem para atingir novamente o investimento público. O professor colocou em problema econômico para sequência, eu tenho mais. Eu acho que se um país como o nosso levar adiante a ideia de não investir em educação, saúde, moradia, quer dizer, os direitos básicos da população, ele pode ir sim para a guerra civil, professor. E não para o desajuste da economia. E isso é o risco que nós corremos diante das propostas. Vamos pegar assim, eu sou pesquisador, estudioso da história do trabalho e da era Vargas. O empresário brasileiro precisou, na década de 30, passar alguns anos, inclusive aqui em Santa Maria, na nossa região, para aprender que o direito do trabalho, naquele momento, produzia trabalhadores mais compenetrados e dedicados ao trabalho, portanto, com lucro mais adiantado no final do processo. Mas a visão do liberalismo conservador, a visão monetarista, oriunda da Primeira República, é de que a relação entre capital e trabalho é uma relação de mercado. É possível você colocar um trabalhador na negociação direta com o seu patrão sobre férias? Sobre o horário de escolha do tempo livre, do descanso? É possível você, trazendo para Santa Maria, convencer os setores empresariais de que a folga não deve ser no sábado e no domingo? Ora, aqui em Santa Maria, nós tivemos, na década de 1930, o sábado inglês. O argumento é hoje que não se comporta mais porque a economia é dinâmica, porque o consumidor está livre do seu horário de trabalho e tem que consumir no final de semana. Não, o que leva o consumidor a consumir é ele ter condições de consumir, portanto, tendo renda para isso. Uma política de redistribuição de renda no país é necessária. Aonde que o ajuste proposto pelo mercado enfrenta isso, professor? Não, é na contramão. É o ajuste fiscal para o Estado retirar do investimento social para aplicar ao mercado. Seja terceirizando, seja privatizando. Então, essa não é a saída. Essa é uma saída a curto prazo que já demonstrou, inclusive, no Rio Grande do Sul, que não funcionou. O Rio Grande do Sul está estrangulado porque perdeu a sua capacidade de investimento público. E o pouco que poderia fazê-lo do banco estadual não faz. Não faz ou faz para setores restritos do conjunto da sociedade. Então, aqui, me parece que a solução, essa concorda, é amarga, ela vai na contramão da possibilidade de desenvolvimento econômico. O que nós vamos ter aqui, no máximo, é crescimento econômico para determinados fatores. Aliás, o que nós temos tido ao longo do processo histórico republicano no nosso país. Cada vez mais a concentração de riquezas em menos pessoas, seja da propriedade da terra, seja dos grandes, e ainda se fossem os grandes industriais, o agropecuarista brasileiro, não. É uma internacionalização da economia dentro dessa lógica. Isso é perverso para um país como o nosso. Isso é manter o país na lógica da dependência econômica e de uma miséria social em crescimento. O que o Brasil fez de 2003 para cá foi tenamente, timidamente, na contramão disso. E isso foi inaceitável para aqueles que deram o golpe e derrubaram o governo agora. Essa é a questão de fundo, me parece, que a gente deve discutir. Porque, senão, nós vamos ficar a partir, e não é. Aqui nós temos, eu acho que, divergências são fratérias, mas são de fundo, sob o ponto de vista de uma ideia monetarista apresentada pelo professor. E eu aqui estou sendo também bastante razoável a defender ideias keynesianas. Keynesianismo para a solução dos problemas de depressão econômica e social, que foi apresentado no meu dia nos Estados Unidos, na década de 30. Não é saudosismo, é uma concepção de economia que prioriza o investimento social contra a lógica do mercado. E aí o próprio mercado é favorecido, não apenas alguns grupos. É nesse sentido que é o meu argumento. A questão é, como é que você vai apostar num keynesianismo, tomando enquanto o exemplo do Brasil, onde o governo está afogado em dívida e vai gastar o quê? Além. Não tem mais onde gastar. E outra coisa é o seguinte, entender que o mercado não pode dar solução, até pouco tempo atrás, quando a economia vinha numa dinâmica de crescimento e de geração de emprego e renda, quando a gente quase atingiu o nível do pleno emprego, o que estava acontecendo com o nível de renda? O nível de renda vinha aumentando de forma sistemática. A renda real do trabalhador, ela saiu de R$ 1.200 e chegou a R$ 2.300. Então, é entender que o setor produtivo, o capitalista está explorando o trabalhador, muito pelo contrário, quando a economia ganha dinamismo e o mercado ganha dinamismo, o mercado premia o trabalhador. E é uma forma mais eficiente de alocação de recursos e de distribuição de renda. E isso acontece quando a economia cresce e o mercado se desenvolve e quando o governo não interfere e não atrapalha. Isso. Aí poderíamos ser coerentes, professor, e fazer, já que o modelo é esse, não deveríamos ter tido proer no Brasil, que salvou os bancos. Não deveríamos ter tido... Proer, eu acho que foi uma das medidas de política macroeconômica melhor da história. Sim, porque salvou bancos. Não porque salvou bancos. Porque o mercado só serve quando ele gera lucro para poucos. Não, ele garantiu a estabilidade do sistema financeiro. Nenhuma economia séria consegue crescer e se desenvolver com um sistema financeiro frágil ou instável. Então, o livre mercado só serve para o discurso. E, por exemplo, assim, se considerar o que o governo Dilma fez, essa última fase do governo, o que é que ela acontece? Houve um retrocesso com relação ao Proer. Nunca na história do país o setor financeiro foi tão privilegiado e tão premiado quanto no governo Dilma. Por quê? Porque o Tesouro Nacional emitiu cerca de 500 bilhões de dívidas para o setor financeiro. E o setor financeiro, que gostaria de estar investindo no setor produtivo para ganhar oportunidade de investimento e retorno lucrativo, preferiu ficar onde? Comprar os títulos do governo, sentar em cima desses títulos e aproveitar essa taxa de juros básica que o governo está pagando em torno de 14,25% média. Então, para o setor financeiro, o que o setor financeiro quer? Ele quer retorno. Mas aí, aonde ele vai buscar retorno? Quem é que está garantindo retorno? Por incrível que pareça, ele gostaria de buscar o retorno no setor produtivo, investindo e aumentando a capacidade de produção. Mas não. O governo, quando ele interfere, ele distorce a ordem do sistema. Aonde o setor financeiro prefere investir? nos títulos públicos que pagam a maior taxa de juros reais do planeta. E eu não condeno o setor financeiro por isso, porque é uma estratégia que está sendo colocada. O próprio governo, quando ele interferiu na economia e ele quebrou uma ordem natural e atrapalhou os instrumentos de mercado, ele criou essa possibilidade para o setor financeiro preferir comprar os títulos públicos do governo, financiar o governo, que é o que paga mais, do que investir no setor produtivo. Uma questão, só porque a gente deve encaminhar ao final do programa, eu preciso de uma avaliação dos dois. Uma pergunta só que eu iria lhe fazer. Me parece que, numa interpretação do senso comum aqui, de quem não é especialista em economia principalmente, o problema é a falta de dinheiro. O professor acabou de propor aqui uma reforma tributária radical. O senhor acredita que essa seria uma solução? Sim, por exemplo, a reforma tributária é uma das reformas fundamentais que elas devem ser encaminhadas para desonerar o setor produtivo, para criar e aperfeiçoar os instrumentos de alocação de recurso financeiro, para reduzir o custo de produção, para aumentar a eficiência da alocação dos fatores. Então, mais uma vez, qual é que é o grande problema, o grande pedra no sapato é o fato do governo penalizar excessivamente o setor produtivo com uma carga tributária muito pesada. Então, nesse sentido, mais uma vez, ele é mais atrapalha do que ajuda. Por quê? Porque quando ele onera, ele dificulta o sistema de produção, ele está dificultando o sistema de expansão da economia, de crescimento econômico, de geração de emprego e renda. Então, a reforma tributária acaba sendo fundamental no sentido onde você vai desonerar o setor produtivo, aumentar a possibilidade, as perspectivas de crescimento econômico e de geração de emprego e renda. Então, para finalizar, eu vou fazer uma pergunta para o professor Anderson em torno da avaliação que me parece que ele faz com mais ênfase e depois uma pergunta para o professor Jorge Serraus, a sua reflexão. Professor Anderson, o setor produtivo sozinho resolve a crise? O setor produtivo sozinho, ele resolve a crise desde que ele tenha condições, desde que o caminho esteja pavimentado para isso, que não tenha quem atrapalhe no caminho. Ou seja, o que o setor produtivo precisa? Ele precisa desonerar a carga tributária que atrapalha, ele precisa de regras institucionais claras que funcionem, desburocratização e aperfeiçoar os instrumentos, o ambiente de negócio. Então, nesse sentido, aí sim o governo poderia dar uma grande mão para o sistema. Quando? Quando é que o governo pode ajudar? O governo pode ajudar ao invés de atrapalhar, onerando o setor produtivo com uma carga tributária muito pesada, ou criando uma burocracia excessiva que mais atrapalhe o ambiente de negócio do que ajuda, se o governo auxiliasse na pavimentação do caminho do progresso. Ou seja, investir em educação de qualidade, no capital humano para oferecer para esse mercado se tornar mais dinâmico, e o governo desburocratizar, desonerar de carga tributária, aí sim o mercado vai... O sistema produtivo vai criar um ambiente de negócio mais favorável, e vai criar um dinamismo mais positivo para a geração de renda, para o crescimento econômico, para a geração do emprego. E lá na frente o próprio governo vai se beneficiar, porque se a base de criação de renda aumenta, o governo também vai arrecadar mais. Então o momento seria de desonerar e facilitar o ambiente de negócio. Professor Jorge, sobre o cenário político, mas macro também, nós estamos gravando esse programa no dia da votação, da cassação do deputado Eduardo Cunha, no Congresso Nacional. O governo se sustenta e o discurso que está se construindo de diretas já tem futuro? Bom, não sabemos ainda o resultado, e hoje já fui perguntado sobre isso, disse que estava na dúvida, porque uma ou outra solução vai ser uma solução ruim para o governo. Se o governo está tentando salvar o Cunha e, de fato, acontecer isso, do seu ponto de vista político ele vai se desgastar. Se ele não está salvando o Cunha, a tendência é que o Cunha não caia sozinho. Ele possa colocar aquilo que ele já ameaçou em outros momentos. Então o cenário não é nada positivo para o governo. Me parece que é nessa tendência que aumentam hoje as possibilidades da defesa de eleições. Os setores conservadores que dubaram os Dilma devem chamar eleições apenas se chamarem. Há alguns indícios já, alguns setores da mídia monopolista já estão sinalizando isso, abandonando o Temer, de chamar apenas, então, eleições para presidente. Nesse cenário, me parece que esses setores que dubaram a Dilma vão querer finalizar o pacote contra o grupo da Dilma e é transformando o Lula em réu e tornando ele elegível. Porque uma eleição com o Lula agora tem uma grande plausibilidade de torná-lo novamente o presidente. Então essa é uma questão política, me parece... As diretas como um todo, novas eleições gerais, não devem passar porque temos um Congresso de maioria conservadora, que perderia ou poderia perder com isso. Então há uma tendência de que as diretas já, para presidente, se avolumem na sociedade brasileira. E eu penso que se cada vez mais, sobretudo a classe média, que majoritariamente apoiou a queda da Dilma, ela perceba os riscos que ela corre diante das reformas que virão, ela também pode ser um aliado contra o Temer na conjuntura que se avizinha. Porque rapidamente ele está perdendo a base de apoio social, se é que um dia ele teve. Muito obrigada, então, professor Jorge Conrad. Muito obrigada, professor Anderson Denardim, por esse Extracampus especial sobre análise da conjuntura política, econômica e social do Brasil pós-impeachment. Teríamos muitas outras questões aqui para tratar ainda, mas vamos continuar ampliando esse assunto. Muito obrigada pela participação de vocês. O Extracampus de hoje fica por aqui. Voltamos em seguida na programação da TV Campus com novos debates. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri